Uhuuu! Dei 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 dei! Negui batiu xeque! É pau! Mais um vídeo no canal! Isso! Meu Deus, galera! Tamo em troba? Tamo, vamo! Uhuuu! Galera, roubamos o modo da antena Depois de mostrar as tragas O pessoal tá indo, ó Toda essa do Homem-Aranha Uhuuu! Dei 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 dei! Deixa aí ver, velho! Mano, vamos pegar a BF, cara Não sei se eu vou dar conta Uhuuu! Que a coisa eu volto, mano E olha de forte Mano, motorizada Eu enchi o tanque, galera, da motorizada Até o talo Não sei se tá filmando direito Uhuuu! Cê tá doido! Sai azar! Veteu logo aqui, mano! Escoito da cabeça! Lá pra torre hoje, mano! Olha essa ideia do Jonathan, mano! Aí falou que eu vou demotorizar, mano! Ficado, mano! Tá doido! Tá doido! Tá doido! Meu Deus! Tá rolando o saco! Uhuuu! Vem, 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 vem! Sai, negra! Tja! Tá doido! Temитан! Tja. Te Wellness, gente! Tá doido! Tja! Nebra que te liberidade! A ei só bom! Galera, chegamos de volta, chegamos da Amanda e Jonathan, nós agavamos a ideia aqui, deixar a luz, ah mano, embora mesmo Cara, esse cara não deixa passar, mano Passei, deixa eu passar a porra Meu Deus, cara Não sei nem virar o técnico mais, tá ligado? Se eu me pernei dele já era Acelera Top 15 na motorizada Segura Meu Deus, cara mola Ai, 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 o meu cara mola Onde é que eles foram agora, mano? Acho que é pra cá Meu Deus Meu Deus Já me perdi Achei deles velho Achei, tamo aqui ó Mano do céu Que doideira Onde tem mais Juhuu E aí Juhuu Promete Galera Vamos ver se a motorizada vai subir, mano Vai lá vem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus o motorizado não vai subir, mano Galera, não subiu o motorizado Não subiu Tem que esperar o Jonathan pra ver se ele me ajuda, mano E aí E aí Jonathan A corda tá lá na bota do 2T E aí É, agora Vai lá pegar rapidão Eu vou empurrando Eu vou empurrando Vai, vai Galera, o motorizado não subiu, velho Morro muito íngreme Segura aqui ó Segura aqui ó Será? Eu não vou conseguir mano Eu sou Nutella Olha lá Vamos devagarzinho, segura aqui ó Vamos ver Deixa eu ver Vamos ver se vai dar Segura agora no esquivo aqui ó A mão aqui ó Segura firme Vamos ver Não, acho que não vai dar Vai Não, não vai Não vai, não vai Ele vai navegar a corda Eu acho que daí Puxa, ele já tá vindo Vou empurrando até ali Tá porra Abre mais a mão Aí Só não roda a corrente Vou empurrar você aqui ó Tá Tá Só não pedala Tá Vai Vai Não adianta Acho que é melhor pegar a corda Vai Isso boa Ai Fecha a gasolina Da porra Vai Vai superman Uhuu Dale Boa Vai que vai Vai que vai Só pegar em mala Vai Aê Galo Só equilíbrio Boa Aí ó Vamos Uhuu Mano o ovo braço já acaba ali eu já posso pegar Isso Não tem, não tem, não tem Ai Vai 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 Você tá doido Vai Já ela não aguenta acelerar, não né Não Ela morre, né Morre ela não vai, mano Danada né, que desgraça, estamos chegando já Vou fazer pegar e vou ir Deu boa Jota Vamos, deu boa Vamos, deu boa Tá? Meu Deus galera Vamos tortão Uhul Vai Vamos Uhul Subiu galera Subiu Uhul Subiu Eta talia Meu Deus Vamos Meu Deus galera Que rolê louco Os morro a motorizada não sabe É muito lindo E tá lindo Super Uhul Uhul Vai Mano Eu, o Jota Vai ser bem louco Meu Deus do céu Tem que tá maluco Uhul Mano Mano, testando a motorizada hein Pela primeira vez Galera, quero fazer um vídeo ensinando vocês a andar de motorizada Não deu tempo ainda Nós só chegamos do Paraná Eu já me confiou Vai fazer esse rolê Tá ligado Então assim que eu tiver tempo mano Vou ensinar vocês a andar de motorizada Meu Deus do céu, disparou velho Ai 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 Quase que faltou frio galera Mas é simples mano Ela tá com a marcha engatada direto Tá ligado É como se estivesse direto com a primeira engatada E é só acelerada aí Tá ligado De boa galera Meu Deus Quebra a mola Ai me bateu Uhul Pra onde é que é agora Pra onde é que é 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 É pra cá Meu Deus do céu Já começou a fazer trilha Tô na frente galera Uhul Meu Deus do céu Tomara que não tenha mais morro velho Mas vamos mais naquelas torres lá eu acho Vai ter morro né Com certeza Meu Deus do céu Tá sem freio essa bike mano É aqui ET Vira É ou não? Eu não sei também Eu não sei também Eu não sei também Eu não sei também Esperar o janto Vai pra cá Bora Bora Boa devagarote Você tá doido galera O ET bem louco tá aqui Demais Uhul Meu Deus do céu Esperar o janto Não sei onde é É Mano a motorizadinha é muito boa galera Vocês não tem ideia Ela é top Tá ligado Manda pra caramba Tá ligado Segura Pega essa motorizadinha galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não sei se a GoPro tá filmando direito Mas Uhul Você tá grande Meu Deus do céu Tem um morro lá Não vai subir Tem um morro lá Não vai subir Não vai subir galera Uhul Uhul Vai subir galera Forte Uhul Mano vai subir velho Meu Deus do céu Vai subir Muito grande Vamos o verão hein Uhul Meu Deus do céu Tá indo Vai que vai Chegamos na entrada toda Chegamos na entrada toda Iuhuu 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 Iuhuuu Galera Chegamos na entrada toda Chegamos na entrada toda Você tá doido Ó Olha o visual dai velho Mano vamos fazer alto sole Mano Funcionou Mano Funcionou Jota Tá bom Superman Me salvou mano O cara é muito insano Tô falando Ô vamos subir a rampa Tô com um insano Tá galera Vou amarrar você tá Tá Vou amarrar agora Então tá Tá porra velho Meu Deus do céu Subiu Asquiva lá insano Deixa eu fechar gasolina Tchau 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 Tchau